O encontro fez parte da programação de Outubro Rosa em Pato Branco Um momento importante com a participação de mais de 300 mulheres ligadas à agricultura familiar do município A organização foi da Secretaria Municipal de Agricultura Tem mais um evento que é a Secretaria de Agricultura em parceria com a Secretaria de Saúde Entidades, parceiras, empresas parceiras Estamos proporcionando hoje para as mulheres agricultoras É um dia de informação, é um dia de cuidado para elas Em especial a Outubro Rosa, comemorando essas datas, esse mês, é especial para as mulheres A chefe do Núcleo Regional de Agricultura, Leonira Tesser, destacou que Pato Branco Tem tradição na promoção de eventos com as mulheres do agro Nós começamos um trabalho, Beto, em 2005, diferenciados, dá para se dizer, no Paraná As mulheres de Pato Branco, do meio rural, foram lembradas E, consequentemente, também as do meio urbano Um evento que ele vem somar com o projeto que é desenvolvido pela Prefeitura Municipal Em parceria com os dois sindicatos rurais e com outros parceiros Que são extremamente importantes para que os eventos, as palestras, os treinamentos e as capacitações aconteçam E hoje, então, tratando especificamente da questão do Outubro Rosa, do cuidado que a mulher tem que ter com as prevenção O Pato Branco tem uma tradição de reunir as mulheres agricultoras, as mulheres ligadas ao agronegócio Lá no Dia Internacional da Mulher e agora também no Outubro Rosa Onde realiza o primeiro encontro para falar sobre temas voltados para a saúde da mulher A palestrante convidada, a psicóloga Kelly Zavadsky, falou sobre o tema Felicidade Falar sobre felicidade é bastante importante nesse contexto Porque é uma coisa extremamente simples, porém, que às vezes é negligenciada no nosso cotidiano Existe alguma fórmula para a gente trilhar o caminho da felicidade? Não tem receita, né? A felicidade, ela não vem em potinho com receita Mas ela é bastante simples de ser executada Basta que a gente olhe com simplicidade para as coisas que fazem sentido no nosso dia a dia E projete nisso o valor que realmente essas coisas têm A agricultora familiar Zilma Vazata, da comunidade de Paço da Ilha, concorda Que a felicidade está nas coisas simples da vida E para ela, no caso, é seu lar e sua família É na casa, na família É uma boa receita, né? É uma boa receita A gente que faz a obrigação da gente com a família, ali a gente encontra a felicidade E é onde tudo começa, na família, né? Isso, isso, ali é o ingrediente principal